O conselheiro Gonçalo Domingos de Campos Neto foi empossado como presidente do Tribunal de Contas do Estado para o bienio 2018-2019. Tomaram posse também os conselheiros Isaías Lopes da Cunha, como corregidor-geral, e Luiz Henrique de Lima, na vice-presidência. Contribuir para o aprimoramento da gestão pública, por meio da sua atuação de fiscalização. Então, estamos também com muita esperança de poder realizar um bom trabalho, sabendo que os desafios são grandes no cenário de grave crise econômica, nacional, que se reflete sobre o Estado de Mato Grosso e os municípios. O presidente Gonçalo Domingos de Campos Neto falou sobre a importância de um tribunal apto ao aprimoramento na gestão pública, mas também capaz de entender o clamor da sociedade. Precisamos ir além e precisamos pensar no fortalecimento e no futuro da instituição. Que nesse contexto ouça o clamor das ruas e sinta que é preciso avançar. É preciso criar novos modelos, metodologias, que alcancem resultados práticos e que consigam efetivamente minimizar impactos negativos e possibilitar ganhos para a sociedade. Já o presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, parabenizou o trabalho do Tribunal de Contas, mas sugeriu como meta para a nova diretoria ações mais preventivas junto aos municípios. Nós esperamos que continue esse bom relacionamento que nós temos com o tribunal. E nós temos recomendado para o tribunal que faça mais o trabalho preventivo. E eles vêm fazendo isso, um trabalho bem preventivo, ajudando as câmaras, ajudando as prefeituras a tomar medidas preventivas. Depois que aconteceram os fatos, é aí a medida é mais punitiva e nós queremos trabalhar mais na prevenção. Isso o tribunal tem feito e tem ajudado muito os municípios e o estado. Participaram da serenidade o governador Pedro Taques, o presidente do Tribunal de Justiça, Rui Ramos e demais autoridades.